Por que você deve aplicar o contato zero com o seu ex? Eu sou a Erika Rolim, psicoterapeuta e especialista em recuperação de relacionamentos. E acredite, eu já tô aqui pra te falar que o contato zero funciona sim, ele quebra o orgulho das outras pessoas, daquela pessoa que diz que não te ama, que não vai voltar, que é impossível, e aí ele faz você ser valorizado. Porque se você ficar correndo atrás da outra pessoa, a outra pessoa não vai te valorizar. Então eu já vou direto e reto ao ponto e você precisa sim aplicar o contato zero, porque senão você vai perder as chances da tua restauração. Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente e o mesmo está perdendo a chance de restauração dele há três meses, sendo que eu falei como fazer, ele já tem o método, já tá dentro do Missão Casamento Restaurado, já é meu aluno, inclusive se você quer ser meu aluno ou meu aluno, tem o link abaixo aqui, lá eu dou o suporte por um ano dentro da plataforma, mas o contato zero, ele é um passo a passo, onde você precisa realmente fazer aquele passo a passo para que você recupere o seu relacionamento. Se você não aplicar o contato zero neste momento de término e você ficar se lamentando, rastejando, indo atrás da outra pessoa, a outra pessoa sabe o que ela faz? Ela te esnoba e aí ela sabe o que te tem na mão e ela começa a pensar em talvez dar a oportunidade para a outra pessoa. Sabe por quê? Porque psicologicamente falando, a outra pessoa pensa assim, não, e se de repente eu me envolver com outra pessoa? E se eu conhecer outra pessoa que de repente pode ser até melhor do que o meu ex? E se não der certo, eu ainda posso voltar, porque eu sei que eu tenho ele na mão, ou ela na mão. Você entende o ponto? Você não quer aqui que o seu ex se envolva com outra pessoa. Ah, Érica, mas ele já está envolvido com outra pessoa. Aí já é outro assunto, que é sobre o relacionamento rebote. Eu tenho aqui no canal uma explicação em vídeo sobre relacionamento rebote, procure. Mas relacionamentos rebotes não duram. Então, o contato zero, ele quebra completamente o orgulho da outra pessoa. Eu lembro há dois anos atrás, quando a minha filha mais nova estava nascendo, eu estava na maternidade, já tem lendo ali, um rapaz, que ele estava separado da esposa e ele falou, Érica, eu acho impossível a minha volta, eu não sei se o contato zero vai dar certo. Ele já estava aplicando há alguns dias e estava ansioso e queria parar com o contato zero. E eu falei, faça da forma que eu estou te passando para termos êxito. A minha filha nasceu em maio. E em junho, esse rapaz me mandou mensagem no dia do meu aniversário, que é dia 10 de junho. Ele me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha voltado com a esposa. E no dia 12 de junho, eles já estavam comemorando o dia dos namorados em casal. Eles eram casados e não tinham se divorciado. Mas o contato zero quebrou o orgulho daquela pessoa. E ele falava que aquela moça tinha o orgulho máster, que ele nunca tinha conhecido alguém tão orgulhosa quanto ela. Então, o contato zero quebra, sim, qualquer orgulho do ex. E você se apresse de fazer. Ah, Érica, mas eu tenho dúvida. E se o outro me esquecer? E se o outro se envolver com outra pessoa? Na verdade, eu acho que eu preciso ficar em cima, porque se eu não ficar em cima, a outra pessoa não vai sentir a minha falta. É bem o contrário que vai acontecer. Se você ficar em cima da outra pessoa, a outra pessoa só vai te repelir. Por quê? Porque ela terminou com você. Ou se você terminou com ela, enfim. Nesse momento, vocês não estão dando certo juntos. Então, o contato zero, ele é extremamente necessário para a poeira baixar. Porque depois de um tempo, as pessoas já nem lembram mais porque elas brigam. E isso vira até música sertaneja. Tem, acho que, uns cantores que se chamam Henrique e Juliano. E tem um trecho de uma música que ele fala, mudando de assunto, você está tão bonita. Se eu estava brigando, eu não lembro nem porquê. Então, você entende? Isso, por que que virou música sertaneja? Porque realmente, é até engraçado falar, mas tudo que acontece nos relacionamentos amorosos, de desavenças, a cornitude toda, ela vai parar nas músicas sertanejas. Então, lá está sendo falado, é real, é o que acontece com os casais. É a parte da psicologia. Então, o outro só vai te dar valor quando você aprender a se dar valor. Então, dê o valor para você. Pare de correr atrás, de rastejar atrás da outra pessoa. Conte pra mim aqui nos comentários em que situação você está, se você já fez tudo errado. E se você acha que não tem mais possibilidade de volta, para eu poder te ajudar, mas, preste atenção. Se você não aplicar o contato zero, você vai perder todas as suas possibilidades de reconciliação. Se você fizer tudo errado, ficar correndo atrás do outro, mandando bilhetinho, chocolatinho, mensagem, ligando, fazendo barraco, brigando, enfim. As pessoas, elas tentam de todas as formas chamar a atenção do ex, muito com chantagem emocional. Você vai perder o amor da sua vida, você vai chorar vendo o seu ex se relacionar seriamente com outra pessoa. Porque quando um relacionamento entra emendado em outro, aí o relacionamento rebote. Mas depois de um tempo, se você ficar fazendo tudo errado e o seu ex for se enchendo de você, das suas atitudes, de tudo que você está fazendo, dali a pouco ele se fortalece, ele se recupera, ele zera as emoções do que tinha com você. E aí ele se envolve com outra pessoa e ele vai ter um relacionamento de verdade com outra pessoa. Então, se apresse para você buscar a sua maturidade emocional, para você ser uma pessoa madura, para demonstrar para o outro. Por isso que eu bato na tecla sempre. Invista no contato zero, faça a carta de desculpas depois de 30 dias do contato zero, depois de um tempo de contato zero. Se a briga foi muito feia, tem que levar mais tempo, 30 dias é pouco. E nesse meio tempo, invista na sua melhor versão. Para que quando você esbarrar com o seu ex, para que quando você tiver qualquer contato com ele, aí você apareça alegre, com novidades, com coisas diferentes para contar e o outro perceber que você não parou no tempo. Entende? Então o contato zero, ele é essencial para a recuperação do seu relacionamento. Dentro do Missão Casamento Restaurado, eu tenho um módulo que fala exatamente sobre o contato zero, como aplicar o contato zero, quando não aplicar, como se reaproximar, como aplicar o contato zero tendo filhos com ex ou pendências financeiras, como fazer com amigos e familiares, como lidar com a reaproximação, como não ir parar na chamada friendzone. E tenho também um manualzinho com 101 dúvidas do contato zero. Todas essas dúvidas aí que você tem dentro da sua cabeça, pairando aí, tem dentro do Missão Casamento Restaurado. Lá também tem um guia da melhor versão e tem a carta de desculpas com nove modelos práticos para você poder escrever a sua. Então lá dentro do Missão Casamento Restaurado, você tem o meu acompanhamento por um ano na plataforma para tirar dúvidas lá comigo. Se você quiser se inscrever, tem o link abaixo aqui, eu te espero por lá. Mas você que não pode pagar neste momento, se inscreve aqui no canal, vai recebendo essas dicas semanais que eu tenho para você, que eu tenho gravado em vídeo aqui, que são gratuitas. Se inscreve lá nas minhas redes sociais, me siga por lá, porque lá eu posto dicas diárias para você e me acompanhe. Porque eu tive a restauração do meu relacionamento duas vezes. Os meus alunos, os meus pacientes, os meus seguidores também têm restauração. Porque o que eu fico falando aqui não é só blá, blá, blá. Eu falo o que é a parte da psicologia comportamental junto com a parte do espiritual. Porque não tem como deixar de lutar pelas duas frentes. Porque muitos dos relacionamentos que acabam é o espiritual que veio e destruiu o relacionamento, mas também tem a parte do nosso livre-arbítrio. Então não desista do seu relacionamento. Aprenda a fazer certinho, contato zero. Você ter a chance da recuperação do seu relacionamento. Não deixe de entrar no próximo vídeo, que está incrível. Eu que espero por lá. Um beijão e até a próxima.